certificados de ISO e outras certificações internacionais. A gente tem uma área de educação continuada, com cursos de MBA e pós-graduação. Tem uma área de projetos em company, a gente faz formação em company, projetos bastante específicos. E, por último, a área a qual nós duas que estamos aqui no palco, trabalhamos, que é a área de gestão de tecnologias aplicadas à educação. Meu nome é Renata Simões, essa que está aqui à nossa frente é a professora Gisleine Trigo. A gente trabalha há bastante tempo nessa fundação, na área de currículo, na área de implementação de tecnologias à escola. E a gente acompanha diversos projetos na área de, justamente, implementação de tecnologia na escola. E hoje a gente vai falar, a professora Gisleine vai falar, na verdade, eu estou aqui mais de apoio e uma apresentação para conversar com vocês, sobre um dos projetos que a gente desenvolve lá na Fundação Vanzolini, que é o projeto Escola com Celular. Bom, boa tarde. É um prazer a gente estar aqui com vocês. E nós não vamos falar propriamente apenas do Escola com Celular, que é um projeto que a gente desenvolve atualmente, já vem desenvolvendo desde 2011. Mas nós vamos falar de uma maneira mais ampla sobre tentar abordar e conversar com vocês sobre celulares, mobilidade e currículo nas escolas de redes públicas, porque nós trabalhamos com rede pública de ensino com esse projeto. É óbvio, a nossa conversa hoje vai ser assim, nós vamos falar um pouquinho de cultura digital e letramento, tentando relacionar o letramento tradicional com o letramento das mídias. Vamos falar um pouquinho da Escola e os Jovens e a cultura digital, trazendo os resultados de algumas pesquisas, inclusive das nossas, a respeito do que os jovens, as crianças, têm feito, qual é a familiaridade desses jovens, dessa faixa etária, com o telefone celular e com as outras mídias, é óbvio. Vamos falar de alguns projetos de Escola de Celular, rapidamente, só para situar projetos com o uso de celular, que se realizam fora da escola propriamente, e de projeto Escola com Celular, que daí o nosso interesse é que ele se realize dentro da escola. Bom, para começar a conversar, é óbvio que o nosso interesse de desenvolver um projeto com celular na escola derivou de algumas coisas. Primeiro que a cultura digital hoje é uma realidade, não dá para negar que ela é uma realidade, que pega todas as pessoas, é a cultura do contemporâneo, da contemporaneidade. De certa maneira, segundo o que se sabe pelos estudos, pela cultura digital, é possível ampliar a fala, dar voz às pessoas, diferentes, por mais diferentes que elas sejam, é possível ampliar costumes e interesses da comunidade. E quando se fala da escola em relação a essa propriedade da mídia, da cultura digital, parece que isso é fundamental, porque, por vezes, a gente que está nas escolas, parece que vive uma crise de falta de interesse pelo meio escolar. Uma outra coisa é assim, o que nós estamos entendendo por cultura digital? De uma maneira restrita, sem fazer nenhuma teorização. Se exige dessa cultura digital que está aí, se exige das pessoas essa habilidade para comunicar, em diferentes mídias, para mesclar qualquer conteúdo baseado em uma linguagem comum digital. Isso, de certa maneira, para quem tem uma cultura digital, é dela exigido, ou então ela expressa essa habilidade. Depois, é a habilidade para comunicar desde o local, você vê, nós estamos aqui em uma grande quantidade de pessoas que podem estar se comunicando desde o local até o global, em tempo real, e vice-versa. É possível também lidar com múltiplas modalidades de comunicação. Quer dizer, quando você fala na questão da cultura digital, isso não restringe lidar com uma única mídia. Você junta trocentas coisas, é só você imaginar o que faz o celular, por exemplo. As possibilidades que o celular inteligente podem propiciar. E os estudiosos dizem que, nesse caso da cultura digital, é possível criar um novo sentido nas diferentes camadas do processo de comunicação. Via de regra, na comunicação tradicional, eu tenho um interlocutor, um, no caso da escola, privilegiadamente o professor e os alunos. Quando eu tenho a cultura digital, você consegue um novo sentido nesses diferentes processos. você amplia os diferentes processos de comunicação. E, óbvio, gente, uma riqueza que é fundamental nas nossas escolas e que nem sempre é aproveitada é exatamente a constituição gradual desta rede de pensamento entre as pessoas que, óbvio, pode fortalecer o que a gente está chamando aí de mente coletiva. Bom, eu gostaria, como nós vamos falar de um projeto que trata da escola, eu gostaria que a gente ficasse aí atento apenas a essa tela, porque me parece que hoje ainda o letramento é um desafio das escolas. Ler e compreender, etc., etc. Não estamos falando alfabetização, estamos falando letramento mesmo. Quando você vê no letramento tradicional, ainda o nosso desafio é ler livros, revistas, possibilitar o acesso das crianças, dos jovens a esses meios. Quando você pega de gênero, quais gêneros? A escola lida com todos. O romance, com a poesia, com o ensaio, com o poema, etc., etc. Quando você pensa nas habilidades, para que você quer que ela leia e entre em contato com esses tantos gêneros? É óbvio, para a leitura, para a compreensão e para a produção de textos. E no caso da produção, muitas vezes na escola, a produção se restringe à esfera das professoras de língua portuguesa e a produção muitas vezes não sai do espaço da sala de aula, daquela turma, daquela série. Quando você vai para o letramento digital, você vê, e da tal literacia digital da qual você fala, você percebe que há correspondência, mas esse letramento tradicional é absolutamente ampliado. Porque, por exemplo, livros, revistas e jornais, eu tenho no letramento digital, enquanto meio físico, todos os meios digitais possíveis. Todos. E são tantos que não precisamos falar deles. Eu tenho aqui estes gêneros e além desses gêneros que podem ser trabalhados no letramento digital, eu tenho alguns gêneros que se acrescentam a eles. Eu tenho as mídias digitais, os websites, que de certa maneira são espaços para que os meninos, as crianças, os adolescentes, exercitem as suas habilidades. Mensagens instantâneas, multimídia. Eu não sei, por exemplo, a gente tem hoje a Twitteratura que já está envolvendo os alunos. Nós tivemos uma amostra em São Paulo onde a gente viu escolas que os meninos estão com 140 toques produzindo as suas próprias poesias. Quer dizer, é um desafio diferenciado que exige a síntese, é lógico que não abre mão da criatividade, mas que exige transitar com esse tipo de mídia digital. Além de tudo, habilidade, porque, via de regra, há uma tendência de circunscrever ao letramento tradicional habilidade de leitura, compreensão, etc, etc. E dizer, em contrapartida, que no letramento digital essas habilidades ficariam de lado. Não é verdade. De fato, essas habilidades, elas têm que ser contempladas lá de uma maneira diferente, de uma maneira mais rápida. Mas, a essas se acrescentam outras. Tem que ter habilidade de busca, de navegação, para localizar exatamente o que quer. E não é localizar qualquer coisa. É ter compreensão sobre o que se quer e pode publicar. Eu havia dito antes que a produção de textos, via de regra, fica circunscrita ao ambiente da turma, ao ambiente da escola. Porque é mais caro você produzir um livro, uma revista. Quando se trata do letramento digital, essa dificuldade que pode acontecer no tradicional, no letramento tradicional, desaparece. Porque os meninos estão publicando. Eu tenho certeza se aqui tem professores. Tem professores? Quantos de nós? Eu tenho certeza que os alunos de vocês publicam muita coisa. E, às vezes, alguma coisa que a gente se surpreende quando vê a publicação do aluno. Alguma coisa que extrapola o âmbito do trabalho que é feito em sala de aula. esta característica é fundamental nesse letramento digital. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram o resultado dessa pesquisa. Essa pesquisa foi feita com jovens de baixa renda de duas cidades, São Paulo e do Recife. E eles analisaram jovens, pesquisaram jovens de 15 a 19 anos e eles estavam cursando há seis meses o ensino médio. quer dizer, de toda forma, eles estavam cursando ou haviam cursado nos últimos seis meses. Eles estavam na escola. A realidade desses jovens era a escola. Mas eles eram de setores censitários 40% mais pobres dessa cidade. E eu poderia dizer aí, parar com a transparência e dizer o que você acha que a pesquisa revelou? Eu tenho certeza que vocês conseguiriam exatamente chegar às conclusões. Mas é bom a gente socializar essas conclusões. Primeira coisa, a primeira conclusão é artes, novas tecnologias são uma realidade na vida dos jovens pobres que a escola pública não deve evitar. Ela está lá. Não adianta dizer, olha, o meu aluno não tem acesso. Ele tem acesso. Talvez ele não tenha acesso na escola, mas ele tem acesso, de fato, ele está imerso nessa cultura digital. A pesquisa, eu acho que depois vocês podem procurar a pesquisa toda, ela, mostrou uma elevada utilização de celular inteligente da internet. E veja, não é celular, é celular inteligente. Depois, intensa presença nas redes sociais. Eles estão lá, eles estão conversando, eles estão publicando coisas, eles estão interagindo com as pessoas, é só ver os últimos movimentos que a gente está tendo aí, de expressão nas ruas, que tem uma grande quantidade de jovens, etc, etc. E eles têm grande interesse em conteúdos virtuais. Talvez muito mais do que os interesses que eles teriam pelos nossos conteúdos tradicionais, pelo tipo de conteúdo que a escola oferece às pessoas, oferece a esses alunos. Uma outra coisa, também é óbvio, se eles têm esses interesses diversificados, pelo conteúdo digital e a gente sabe como é, que é a tradição da escola e as dificuldades que a escola enfrenta, você vê, esses jovens não veem sentido em muitos dos conteúdos ensinados em sala de aula. Quer dizer, e aí fica muito claro se vocês olharem a pesquisa, porque eles dizem assim, tem uma profunda falta de correspondência entre a escola, parece que a escola está meio surda. Há aquelas mudanças importantes, seja na família, principalmente dessas pessoas que foram investigadas, na cultura e nos meios de comunicação. Então, quando você vê a pesquisa, você vê que no diagnóstico dos jovens, fica um fosso, a vida que eles vivem e a escola que lhes é oferecida. E eles ficam ali. Na vida, eles emergem na rede e usam, e lógico, estão afetos à cultura digital. Eles estão imersos na cultura digital. Na escola, não. Na escola, é uma outra coisa. E uma coisa interessante é assim, eles reclamam que os professores não usam a tecnologia durante as aulas. Normalmente, a gente diz assim, não usa porque a escola não tem. A escola não tem, não pode usar. O que não tem? Quando você vê nessa pesquisa, eu trouxe aí um dado, você percebe que por que não usam? E esse atrasado não é o termo que eu usei. É o termo da pesquisa porque foram feitos vários grupos cocais. Eles criticam o caráter atrasado da escola e de seus professores. Tem depoimentos que dizem assim, a minha professora não sabe o que é Twitter. A minha professora não entra no Facebook. A minha professora não consegue responder uma mensagem que eu encaminho para ela. Ela não sabe manejar o celular para alguma coisa mais, além de se comunicar tradicionalmente. Então, de toda maneira, estes jovens, veja bem, 40% dos mais pobres no censo com relação à renda. Você vê que eles representam a primeira geração, a maioria deles, que está fazendo o ensino médio. Então, em síntese, eles têm mais conhecimento sistematizado que os pais. Em relação à tecnologia, é óbvio que eles estão na condição, na posição de ensinar os próprios professores. se houvesse essa abertura e essa possibilidade. Eu e a Renata assistimos isso, vimos isso, presenciamos isso. Nós fomos assistir uma aula numa escola que estava trabalhando com lousa digital. E era numa série, que série que era? Sexto ano. Era num sexto ano. Sexto ano, vocês sabem quão jovens são as crianças. Sexto ano. Então, para usar lousa digital, você tem que acertar, equilibrar a lousa, etc, etc. Você pode chamar uma série de coisas. era uma das meninas da sala que ia lá e assessorava a professora. Ela equilibrava e tinha que fazer um posicionamento diferente para ela e para a professora. Ela que acertava a lousa, ela que chamava os vídeos, ela que fazia. Ali não tinha nenhum problema, porque a interação entre a professora e a turma, em especial essa menina, estava sendo positiva. Aprendi a professora. Eu espero que estivesse aprendendo para até conseguir a autonomia, mas ela tinha um auxiliar. E ela não se furtava de usar. Porque no final das contas, muitos professores, porque não tem o domínio, eles se furtam de usar. Eles, é lógico, que eles temem a censura, etc, etc. De certa maneira, uma das pessoas, como se fez grupo focal, um dos meninos, e daí vocês quiserem ver a fonte aí, um dos meninos publicou isso numa rede social. Assim, como meus amigos, como meus pais e amigos, acho que eu aprendi inglês. E daí, ele pôs junto, a gente separou para ver melhor, como eu realmente aprendi inglês. Então, quer dizer, tem outras maneiras que a escola desconhece. E ele diz, olha, do jeito que estão me ensinando lá, não vai. Esse outro jeito aqui, vai. Uma outra questão interessante é assim, o que que eles reclamavam em maiores incômodos? O que mais chamou atenção em relação às críticas desses alunos sobre a maneira como a escola encara as mídias? Primeira coisa, a proibição de utilização de celulares. Não pode usar celular na escola, e óbvio, não pode, nós vamos ver uma legislação e vamos comentar um pouco para isso, para que que não pode usar? E eles reclamam muito, tem muita bronca de que não é possível usar o celular. E daí a gente fica pensando, às vezes o celular tem alguns recursos que a escola não tem e que se usado de uma maneira inteligente e a serviço da aprendizagem, seria muito bem-vindo em sala de aula, porque a gente vai ver quantos professores, quantos alunos têm celular, é uma montanha de gente. Quer dizer, daí você não tinha escassez de materiais assim, de equipamentos tecnológicos. Uma outra coisa é dificuldade de acesso à internet. Ah, eu não posso, quando eu posso, a escola pode, eu não posso. E, óbvio, a ausência de uso dos novos recursos tecnológicos em sala de aula. Então, esses são os incômodos. Eles, eu disse antes, e devia ter mostrado essa tela antes, era assim, que às vezes a gente acha que a escola não usa, porque a escola não tem. Mas dá uma olhadinha nessa amostra dessa pesquisa. dos alunos entrevistados, 73,8% afirmaram a escola é equipada com computador, tem computador. Então, se eu faço uma continha aí, eu vou ver quantas não tem. Menos do que 30%, mas eu tenho 70 e tantos por cento que tem. Veja lá o uso, quantos usavam? 37,2% só, dos que afirmaram. Então, é aquela história que a gente conhece, está fechado, parece que quando está fechado em uma determinada sala fica conservado, não usa, é melhor, etc, etc. Ou se usa, não tem como fazer, sei lá o quê. São álibis, falta qualificação, isso, e a pesquisa mostrou isso, falta qualificação, está relacionado ao que eu disse isso, ao que eu disse antes, o medo do professor, a insegurança do professor para fazer o uso. Então, de toda maneira, eu coloquei aí, mesmo nessa tela, fica claro na pesquisa que se não tiver uma formação do professor, e não é uma formação genérica do professor, aí eu vou lá e aprendo a mexer no computador, não é esta formação, porque não é uma máquina, o objetivo dele não é ele em si, é ele ser usado como meio para o que se pretende. Agora, não é qualquer formação que dá conta disso, e de certa maneira, isto fica muito claro na pesquisa, há falta de formação adequada, que encare esses meios tecnológicos como meios, e não como fim em si mesmo. É diferente de uma formação que eu faço com uma pessoa, com um profissional que não vai usar aquilo como meio de ensino, como a gente usa o jornal, como usa o livro, a experimentação, física, química, biologia, etc, etc. De toda maneira, agora nós queríamos entrar um pouquinho, nós estávamos qualificando, mostrando um pouco as mídias em geral, e a gente queria entrar sobre o celular. Bom, cadê o meu? Ah, está aqui. A escultura digital, com relação ao celular, é na década de 60, até nós fizemos aí uma figura. Nós fizemos uma coisa assim, um desenho, uma ilustração que mostra como é que o celular mudou de aspecto. Mas na década de 60, ele era encarado como, ah, é, o sonho de comunicação móvel instantânea. Então, era de comunidade mesmo, como é hoje ainda, de comunidade, deficiência, de bem-estar, etc, etc. Apenas poucas pessoas tinham o tal celular. Quando você vê, hoje, hoje, e se você lê Castelos, que é uma pessoa que está estudando muito esta questão da cultura digital e do celular, você vê uma coisa que é absolutamente interessante. Num simples aparelho, você tem a possibilidade de convergência midiática, de intensas midiáticas. Pega um celular inteligente. O que você faz com o celular inteligente? Você faz tudo. Com uma vantagem que você não fica preso no lugar onde fica preso o equipamento da escola. O aluno tem esta... Se eu estou pensando no aluno, o aluno dispõe daquele instrumento nos vários ambientes, seja intraescolares, seja extraescolares. E pode publicar essas observações que faz, relacionar isso com o que está sendo trabalhado. de toda maneira, o Castelos diz uma coisa que acho que vocês que lidam com a escola devem ter percebido e notado isso. O celular representa hoje um elemento da produção da própria identidade das pessoas que usam o celular. Acho que isso, às vezes, a gente nota como é que fica a tela de entrada do celular, como é que fica todos os equipamentos para proteger o celular, que protegem o celular. e de toda maneira, o que baixa, o jogo que baixa, o que é que eles veem e como eles se comunicam entre si com esse celular. Agora, não precisa... É um instrumento de autonomia e de criação de uma cultura específica. Porque eu falo... Eu falo com o meu interlocutor diretamente, eu uso uma linguagem. Eu falo através da linguagem escrita via papel, é outra linguagem. Agora, vocês imaginem exatamente como é que é a linguagem que se usa via celular e via as demais mídias. É uma linguagem, inclusive, sobre a qual existe uma intensa discussão. Ah, mas será que eu estou fazendo o quê? O menino tem que entender de símbolos. Eu sou uma pessoa que vivo sempre, o dia todo, em cima do computador. E tem algumas linguagens que eu mesma estranho. Ai, a carinha, a carinha, o risinho, a boquinha, etc, etc. É uma linguagem essa. É uma linguagem. É uma linguagem abreviada, é uma linguagem que tem um sentido e, óbvio, que cria uma cultura específica e favorece a integração entre alguns segmentos que se utilizam dessa mesma cultura. Agora, nós caímos na última coisa aí, a socialização entre pessoas. Quer dizer, se eu tenho pessoas que usam o celular para se comunicar como comunidade mesmo, se eles usam o celular para se integrar e se reconhecer em uma rede, o celular, de certa maneira, representa essa possibilidade de socialização entre as pessoas. E veja, quando a gente coloca assim, demarca tempos e espaços no mundo real e no virtual, significa uma demarcação de tempos e de espaços muito mais flexível do que a demarcação que a gente tem no concreto da sala de aula, no concreto que estamos tendo aqui. É um nível, são dois níveis de comunicação aqui, pelo menos. Bom, então, veja, vamos parar para pensar. Nessa primeira pesquisa foi feita entre jovens de ensino médio, de 40% dos setores censitários mais pobres, de duas cidades, duas capitais, Recife e São Paulo. E a gente viu que era consenso entre os jovens que a escola, primeiro que eles usam muito as mídias, segundo que eles têm uma presença forte nas redes sociais e terceiro que eles criticam a escola pela falta de uso desses recursos tecnológicos. De pano de fundo a gente viu a falta, e você estava me ajudando, falta formação específica para o professor conduzir, apoiar, implementar, dinamizar esse uso. Agora, eu não sei se vocês viram essa pesquisa, vocês viram essa pesquisa aqui? Gerações Interativas Brasil, crianças e adolescentes diante das telas, foi publicada em 2002, vocês viram essa? Eu recomendo que vocês vejam, porque eu trouxe alguns dados gerais apenas para embasar a nossa fala, porque a gente saiu trabalhar com o celular, mas acho que para vocês é interessante porque ela pega por regiões brasileiras, ela distingue zona rural de zona urbana, ainda que o nível de urbanização do país seja muito elevado, e ela distingue os dados pelas diferentes faixas etárias. Ela é uma publicação da Telefônica, não é, Giz? Está no site da Fundação Telefônica, é super fácil baixar. Isso, é fácil de baixar, dá para baixar inteira, ela é feita em parceria com a Escola do Futuro, que tem uma boa prática para trabalhar com a questão da cultura digital antes do que qualquer instituição nesse país. Então, é interessante que vocês deem uma olhada. De certa maneira, naquela pesquisa, é um universo, cinco regiões do Brasil, eu disse isso, 1984 crianças, olha, de seis a nove anos, é bem jovenzinha, bem criancinha, e você tem 2.271 jovens de 10 a 18 anos. E, como eu disse, eu reforço, eles, naqueles casos em que você tinha zona marcadamente rural, eles separaram os dados e você verifica na pesquisa, vocês podem consultar lá, que não há grande diferença entre a zona rural e a zona urbana. Tem uma diferença e deve-se a difusão, meio, hipóssia, etc, etc, mas as diferenças são muito menores do que se poderia imaginar. Daí, veja aqui, o que que se chega lá à discussão? Crianças e jovens usam celular? Usam muito. Mas de que idade? Olha, veja o que que você acha desse dado. Você achava que usava antes ou depois? Se você pega lá nove anos ou menos, você vê que 30% das crianças começam a usar o celular antes dos nove anos. antes. Há um tempo, isso, ao certo tempo, isso era inadmissível. E a nossa dúvida era assim, nós trabalhávamos com crianças, com crianças de oitavo e nono ano, né, Renata? E esse ano nós estamos trabalhando com crianças mais jovens. E a gente falou, mas será que a gente vai fazer heresia? Será que as crianças mais jovens conseguem utilizar o celular, etc, etc? A pesquisa indicou para a gente que elas estão usando. Elas estão usando se você pega lá 15 a 18 anos, quem começa a usar nessa faixa é uma proporção pequena, 12%. Quer dizer, todo mundo já está desvigilado em relação à questão do celular. Está todo mundo usando. Então, não é nenhum... E, às vezes, como eu disse, usando de uma maneira mais autônoma e mais criativa do que os próprios adultos. Elas sabem como usar. Sabem como pegar a mensagem. uma outra coisa a gente estava interessada. Eles usam para quê? Porque qual a hipótese que a gente faz quando pensa nas crianças e nos adolescentes usando o celular? Eles usam mais para quê? É? Games. E os adolescentes? Eles falam mais ou eles mandam mais mensagem? Eles mandam mais mensagem. Então, vamos ver redes sociais. Então, eu particularmente confesso que eu fiquei um pouco surpresa. primeiro a gente perguntou uma coisa. Quem paga a conta? Por que a gente pôs isso? Porque quando você trabalha com celular na escola, a primeira coisa que fala e quem é que vai pagar o impulso? Quem é que vai financiar? Então, quando você olha quem paga a conta, para essas crianças da pesquisa, 70% eram os pais que pagavam a conta. Não tinha nenhuma dúvida. Não é? Eu mesmo, 25% afirma que é o mesmo. Às vezes, muitas vezes, o dinheiro até vem da própria família. mas é essa história. Agora, veja lá a minha surpresa. Para falar, você vê, em cinza são as crianças. Em laranjinha são os jovens. Então, quando eu comparo entre os jovens, o primeiro uso, 90% é para falar. Eu não achava isso. Eu achava que era para mandar mensagem por causa do custo, por conta do que eu vejo, nos meios que eu circulo. mas era assim, falar 90% dos jovens e 54% das crianças. Agora, vocês disseram, ah, ele usa para jogar. Usa para jogar, sim. E usa para jogar mais as crianças. Então, veja, lá no nosso projeto, nós estamos arranjando joguinhos. Nós estamos trabalhando com dengue, depois eu vou dizer rapidinho. E a gente usa joguinho, vários, porque nós sabemos que isto é fascinante para eles. Está aí a pesquisa. não dá para fazer um projeto que não leve em conta essas características que a pesquisa mostra. Depois nós vamos mostrar para vocês a nossa. Hã? Já foi? Ah. Não, eu termino. Mandar mensagens é uma outra... 61% dos jovens mandam mensagens contra 90% que dizem que falam apenas. Não é comigo que estou falando. Alguém está falando comigo? Não, né? Ah, não, aqui. e navegar na internet é relativamente baixo. Agora, quando você vê isto, o que mais que eles fazem? Porque daí eu deixei as crianças de lado. Esse aqui está funcionando. Porque... Eu me assustei. Porque essas categorias não apareciam nas crianças. as crianças simplesmente diziam lá. Outros, 15%. Mas eu achei que interessava para a nossa reflexão trazer o que eles fazem. Olha, tem um bando de jovens que usam como ar para despertar, para olhar a hora, etc, etc. ouvir música, ouvir música, rádio, assistir TV, usar agenda, gravar vídeo. E para nós é importante isso porque esse repertório é um repertório muito bem-vindo para a escola. Se eu estou pensando na questão da construção do conhecimento, da sistematização do conhecimento, do registro da realidade para fazer análise, essas questões aí, fazer foto, gravar vídeo, ver foto, até baixar arquivo. Então você vê que eles de fato, para esses jovens, o celular se aponta como um local de convergência midiática. Ele usa o celular para tudo. Aliás, eu estava andando aí de manhã, eu não sei se vocês viram isso, esse cordel. Vocês conhecem esse? Então, eu estava vendo isso e li. Eu falei, deixa eu levar lá para mostrar uma coisa interessante. Fala exatamente isso que a pesquisa aponta. e o celular está sendo muito usado. Está sendo usado na cidade e na zona rural. É a mesma coisa. E daí, quando se fala da educação, é uma coisa que ele diz assim, lá no fim. Ele diz assim, mas não esqueça o conselho que agora eu vou lhe dar. Não use sala de aula para não atrapalhar. Quer dizer, via de regra, o celular na sala de aula é visto assim para não atrapalhar. é bem interessante essa publicidade. Aliás, nós vamos levar, falei para ela, e nós vamos colocar na nossa página para brincar com os nossos alunos. De certa forma, você vê, você passa aqui, o que mais eles, agora nós estamos fazendo a nossa pesquisa. Então, nós estamos, desse ano, do projeto desse ano, uma pesquisa realizada com 2.923 alunos de sexto ou nono ano. Gente, é muito aluno. E primeiro, a nossa surpresa foi o seguinte, nós abrimos a pesquisa e falamos, será que vai, será que não vai? Não é que será que vai, porque a gente tinha que contar com a participação dos professores, será que os meninos vão responder? Porque uma primeira coisa que a gente faz para fazer o projeto é saber da familiaridade dele com o telefone. Tem telefone? Porque você não pode deixar para fora do projeto quem não tem telefone. Não pode fazer isso. ainda que a escola às vezes deixe a margem em alguns alunos. Então, a gente faz essa pesquisa e a gente teve a surpresa de que a maior parte dos alunos, quantos por cento? Mais de 80%? Só 10%? Hã? Só 3%, não que não tem, que não respondeu. Que não tinha celular, 3% não tinha. Que respondeu, apenas 10% e ainda nós teríamos tempo para que eles fizessem a resposta. Mas dá uma olhada como esses alunos, são alunos de Caraguá, da cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Se você olha aí, nós colocamos em número absoluto. Por que pusemos em número absoluto? Para dar para perceber melhor o que acontece ali, olha. Aqui, veja bem. Redes sociais. Alguém disse aí, acho que foi você mesmo, falou em redes sociais. sexto a nono ano, numa rede municipal de Caraguatatuba. Nós tínhamos 2.923 respondentes, alunos, e a gente teve lá 3.247 respostas. Por quê? É óbvio, por quê? Não, porque eles, vários deles, frequentavam diferentes redes sociais, publicavam coisas em diferentes redes sociais. Daí, o que eles faziam? A mesma coisa que faziam o outro. mas 2.030 alunos já diziam, nós usamos para fazer trabalho da escola. Então, ali, pelo menos, não tinha essa cisão. É para fora, havia possibilidade de usar como recurso mesmo. Depois, veja, ver blogs, olha lá, 599. Até fazer compra. E tinha um menor número publicar blog, 199. Quer dizer, um campo bastante propício. Hoje de manhã, eu peguei e falei, Renata, vamos por a data. Vamos separar. Quem é que vê o quê? Até porque é interessante contar isso para vocês. Num outro projeto, em 2011, não é, Renata? É, porque a gente aplicou um primeiro piloto. É a segunda vez que a gente aplica o projeto. A gente está na segunda implementação de piloto. Uma foi numa cidade chamada São Vicente, que é na Baixada Santista, em São Paulo. Agora, na segunda edição, é em Caraguatatuba. e na pesquisa que a gente fez em São Vicente, é lógico que são cidades diferentes, mas elas são cidades vizinhas. Elas têm um IDH diferente, enfim, características diferentes, mas em São Vicente era disparado o uso do Orkut, o maior de todos. Há dois anos. E de dois anos para cá, o Orkut ficou de lado e o Facebook tomou conta. Então, deu para ver bem claramente a diferença de perfil de rede social nesses dois anos. E você vê, eu fiquei pensando, olha, você tem ali 74 pessoas no LinkedIn. Crianças, até que idade? Eu não sei o que elas estão fazendo no LinkedIn, mas de toda maneira, elas estão invadindo. Não é falar, aqui você não entra. Porque é essa riqueza do meio social. Ele pode circular, tem 74 lá. E meninos, até nono ano. Eu sei lá como é que eles estão se apresentando para os demais aí na rede do LinkedIn. De toda maneira, a gente queria mostrar alguma coisa para vocês, que vocês conhecem, certamente. A gente foi atrás de vários projetos com o uso de celular. E a gente viu, acho que vocês conhecem esse da rede jovem da Comunitas, que é do Rio de Janeiro, que eles, com o auxílio da comunidade, eles conseguiram mapear ruas que não estavam mapeadas. E daí é óbvio que isso eleva a autoestima desses jovens, requalifica o lugar, porque o lugar é colocado no mapa. Não tinha número de rua. Você vê o depoimento, né, Renata? Não tinha o nome de rua. Daí o carteiro não chegava, não fazia, não virava nada. Eles, as crianças, participaram do projeto e daí teve um produto legal. Não era um projeto diretamente na escola, realizado na escola, pela escola. Algumas pessoas, eventualmente, que eram escolarizadas, porque o índice de pessoas matriculadas é muito alto, especialmente, está universalizado, o ensino fundamental, mas não era uma iniciativa da escola. Era uma iniciativa de uma ONG da comunidade. Esse projeto também é muito interessante. Projetos Portal Índios Online. eles distribuíram 60 celulares para os participantes da comunidade indígena e é óbvio o que eles fizeram. O que você faz se você ter o celular? Você ganha voz, você ganha vez, você começa a publicar, publicar o que está na perspectiva de quem publica, o que é uma invasão, o que é hábito, o que é cultural, etc, etc, e fazer denúncia, inclusive, de alguma situação que, sob o ponto de vista de quem publica, está sendo prejudicial ao meio ambiente, à cultura indígena, etc, etc. Mas você vê outra iniciativa que está pegando outros segmentos que não a escola. Esse é interessante também, Projeto Minha Vida Móble. Acho que vocês já... Vocês conhecem esses projetos? Acho que tem endereço... Não tem endereço. Não, é só procurar Projeto Minha Vida Móble. O que acontece com esse? É estímulo ao intercâmbio entre diferentes estudantes. Se é para fazer intercâmbio, o intercâmbio é colocado sobre o ponto de vista das produções. Eles produzem materiais e socializam, trocam, quer dizer, eles qualificam a produção. Porque uma coisa é eu dizer Oi, tudo bem? Outra coisa é eu te mandar um produto e a gente pode interagir agora com base no produto. Eu posso receber o dela em troca e a gente conversa. Qualifica esta interação, esse intercâmbio entre as pessoas. Depois, esse é absolutamente interessante. Aliás, a gente estava querendo trazer, fazer uma oficina dessas com os nossos alunos. Que é um projeto que tem linha de cinema na escola. Faz com os estudantes que eles usam o celular para fazer mini filmes, mini vídeos. Esse vocês já viram? Tem produtos ultra interessantes. Tem algumas professoras, nós vimos isso. Tem uma, não vi algumas, mas eu vi uma professora que ela utiliza já o celular para fazer comunicação com os alunos, tarefa, etc, etc. De uma maneira que não é propriamente com o conteúdo, mas é para a fixação do conteúdo, etc, etc. Bom, daí nós chegamos um pouco nessa história. Eu não sei como é que são as redes de vocês, mas o celular na escola é pecado mortal. E o pecado mortal começou no nosso estado, porque em 2007 você teve uma resolução que está de São Paulo, que proibia o uso do celular. E você tem aí em 2008 um decreto. Eu trouxe o decreto, não é por nada, para a gente olhar qual é o termo do decreto. O decreto diz assim, está proibido, exatamente porque essa medida de proibição é para conscientizar os alunos sobre a interferência do telefone celular nas práticas educativas, prejudicando o seu aprendizado e sua socialização. A expectativa é essa, está prejudicando. Quando a gente foi fazer a primeira conversa, não é? É uma coisa assim... Como se a escola não pudesse trabalhar a conscientização de um bom uso do aparelho que ele tem no bolso. Mas você sabe que isso fica muito introjetado nas pessoas. Nós vamos conversar com professores, com 300 professores. E nós estávamos fazendo o convite para o projeto. eram 300 auditórios. A primeira pergunta que a gente ouviu foi, mas caiu o decreto que proíbe o uso do celular? E daí a gente diz, espera, o projeto que impede o uso do celular, impede o uso do celular quando este celular prejudica o aprendizado do aluno e a sua socialização. Aqui nós estamos fazendo o contrário. Depende de como eu uso o celular. a história é vamos utilizar o celular para facilitar o aprendizado, para aumentar a comunicação entre as pessoas, para deixar uma aula mais gostosa, para tornar o menino mais autônomo. Esse decreto não está proibindo. O decreto está proibindo esta outra coisa. Mas se a gente se intimida, não usa. Não usa porque a lei ora a lei. A lei é dura para fazer essa proibição. Então daí o nosso projeto é esse. depois a gente tem os endereços para vocês olharem aí. A gente pretende criar com o Escola com Celular uma rede social de sustentabilidade porque a gente trata com temas próprios da sustentabilidade. No primeiro ano nós trabalhamos com a questão da produção de resíduos na escola, como é que a destinação desses resíduos, medidas de reduzir o consumo, porque não adianta ver que eu faço muito, produzo muito e eu não tenho propostas de reduzir o consumo. Nesse segundo semestre, nesse segundo projeto, nós estamos trabalhando além destas questões com a questão da dengue, porque vocês sabem que Caraguatatuba é um dos focos, é uma das cidades que tem grandes problemas com a dengue. E é óbvio que eu não dá para imaginar que o culpado é o mosquito só. Eu tenho uma questão de saneamento, de como eu uso, de como eu me relaciono com o meio ambiente, que situações eu crio no meio ambiente. Então, por isso, nós estamos trabalhando também com a dengue. Daí, veja lá, para nós que estamos trabalhando com esse celular, com esse projeto, o telefone é mais do que o aparelho de comunicação e acho que já ficou claro na minha fala antes. É um telefone para quê? Faz parte do jovem e a gente quer com ele facilitar a integração ao jovem, entre os jovens, com a escola e mais com a cidade. porque com o celular e com as nossas propostas, ele vai estudar a escola, ele vai estudar a família e ele vai estudar em última fase, na última camada do projeto, ele vai estudar o meio mais amplo, a cidade ou o bairro, dependendo do tamanho da cidade de que se trata. Então, eu já disse temas da sustentabilidade e daí? O que a gente... eles usam redes sociais, etc, etc. O projeto tem a sua própria rede social e é fechada para o uso dos alunos e entre as escolas. E uma coisa muito interessante, a gente observou quando fez o primeiro projeto e mesmo numa escola, numa cidade como São Vicente, por exemplo, muitas conversas entre as professoras ocorriam das diferentes escolas, ocorriam no espaço do projeto. Porque integra, não é que integra aluno, integra professores, integra escolas. Porque essa integração entre escolas do mesmo sistema nem sempre é fácil de fazer e nem sempre ocorre. De toda maneira, a gente não quer... Assim, qual é o nosso desafio? Nós não estamos para substituir o currículo da escola. Nós conversamos com a escola, essas são temáticas que a escola faz, até porque não nos cabe fazer um projeto que não seja o projeto de identidade da escola. O que a escola faz? Mas a gente quer trabalhar aquela temática para não ficar à margem da vida. Eu faço, eu discuto saneamento lá com o meu professor de ciências e geografia e depois eu vou fazer alguma coisa no celular que no final das contas é um meio para tratar daquelas temáticas. Então a gente quer trabalhar com os professores e quer trabalhar com as questões curriculares. Posso falar um minutinho? Pode. Aqui só fazendo um parênteses, quem desenvolve o projeto é a Fundação Vanzolini e a gente é uma fundação sem fins lucrativos. Então as secretarias de educação que se envolvem com o projeto não pagam nada para participar, eles dão algum tipo de contrapartida do tipo eu abro espaço para que os professores façam as reuniões, se eles tiverem que se locomover para um encontro como esse que a Gislaine mencionou de vários professores, eles se locomovem por conta deles ou da secretaria, mas não há nenhum tipo de desembolso, é um termo de cooperação técnica, a gente faz o estudo do perfil da cidade e outra é um convênio com a secretaria da educação, não é algo que a gente faça em escolas, como a gente quer trabalhar em rede, a gente quer um projeto replicável e a gente quer escala, a gente trabalha com a secretaria da educação. E aí o primeiro passo é justamente esse, a análise do currículo. Que idade? Quais cidades? Então, o primeiro foi São Vicente e agora Caraguatatuba, que são duas cidades da Baixada Santista em São Paulo. Mas daí, professora, acontece um movimento interessante. Nós já tivemos um convite para fazer em Paraty, que é lá no estado de janeiro. O ano passado eu fui para João Pessoa. É, e se vê, é uma coisa assim, o que... É? O... Começou exatamente... São Vicente, foi em 2011. Não, ele está falando do João Pessoa. Ah, que lugar? Eu fui para João Pessoa mesmo, para um encontro da Undimi. Ah, você estava lá? Ah, você é de lá. bom, de toda maneira, a gente faz isso. quem é professor? Ah, é só o professor de ciências? Não, não é. É quem quiser, porque, bem da verdade, eu tenho várias possibilidades de trabalhar esta temática da qual a gente fala com vários professores do currículo. Ele é o tema gerador. E daí, nós... O professor está afim de participar, está querendo colocar a sua disciplina e orientar os alunos. Aliás, são os mesmos alunos. A gente faz um pensamento estranho, porque o mesmo aluno que assiste a aula de ciências é o que assiste a aula de língua portuguesa, é o que assiste a aula de geografia. Então, a gente abre para todos os professores. Depois, o celular. O que é o celular? É instrumento de apoio. Ele vai apoiar a atividade. Aonde? Sala de aula e fora da sala de aula. Daí, a gente vai contar uma coisa, uma regra. Ele é suporte para registro e acesso à informação. Ah, tem uma atividade fora da escola? Eu estou fazendo um tour pela escola? para ver as condições de armazenamento? Ai, faz coleta seletiva? Faz. Como é que é? Tudo isso é produto. Isto agregado ao comentário que as pessoas fazem é produto que é colocado. Vira vídeo, vira fotografia. E o que é importante para nós, professores, é uma coisa muito legal. Além de fazer o registro do conteúdo em si, do em si, ele faz o conteúdo do processo. Porque os meninos, é óbvio, eles estão indo lá olhar nas cidades, onde é que tem centro de reciclagem, onde é que tem pontos de reciclagem. Para mapear na rede, além de tudo, eles registram o processo. A turma, como é que eles foram, as suas condições. Quer dizer, registra o produto e registra o processo. Pergunta. É assim que o projeto começa, com o curso para professores. Olha, a gente vai falar do curso, ela está perguntando se a gente tem um curso. Se foi preciso qualificar. A gente já vai falar de um curso que a gente tem. Usa e combinado, isso aí é exatamente a home do projeto. está lá. Você vê, isso é do São Vicente. Vou sair para mostrar como ele está hoje. É. Ela vai mostrar. Ali tem as cidades no mapa, todas as escolas que estão participando do projeto. E aí, dentro daí, você tem uma rede onde os alunos publicam os materiais, etc, etc. Ela vai entrar. Está aí. Aí. Aí já está... A cada projeto agregam as cidades. Aí é Caraguatatuba e você tem as diferentes escolas. www.escolaponselular.org.br É. Aí é fácil achar a gente. É fácil. Daí vocês podem olhar e consultar. Depois, vamos voltar lá, Renata? Aqui. Opa, desculpe. O que faz com o celular? A gente manda SMS. Professores e alunos. Manda SMS com o quê? Ah, com uma série de coisas. A gente começou a fazer uma pesquisa do que a gente chama de sensibilização sobre hábitos relativos à sustentabilidade. Tipo de coisa... Ah, você usa... Você apaga a luz quando você sai do cômodo. Ah, e você abre a geladeira muito tempo. Coisas que vocês conhecem que a Catu faz com relação a ver o nível de conscientização das pessoas com as questões ambientais. No começo, a gente imaginava que ele tivesse algum tipo de dificuldade para responder. Porque ele recebe a mensagem e ele tem que responder ECC, como ele recebe várias, ele tem que digitar um número para mandar a resposta. Eu falei, olha, nós vamos ter dificuldade. Nenhuma dificuldade. Eles não têm nenhuma dificuldade. E o que a gente faz com o dado? A gente tem um sistema de tratamento dos dados e depois você devolve para o professor e devolve para o aluno com sugestões de como analisa. Porque não é só para coletar dados. Eu pergunto, você responde, eu não sei como é que está a minha turma, eu não consigo tomar posições, eu não consigo fazer análise escrita que você devolve para o professor. Depois. De qualquer forma, pela ordem ali do site, depois vocês vão ver, tem espaços diferentes para, acho que aqui você vai falar, né, Gis? Primeiro, tem o espaço para o professor onde tem o curso. Depois tem a rede social onde os professores lidam com os alunos. E tem uma camada pública que é esse mapa para mostrar. onde eles georreferenciam as atividades deles. E um espaço de notícias onde podemos publicar coisas para todo mundo. mas, então, de qualquer forma, é um espaço que é bem cuidado com os alunos e com os professores no que diz respeito à troca entre eles e à privacidade dos alunos que são crianças, que estão em uma rede social protegida, etc. Ah, e é óbvio, a gente que está na escola, é óbvio uma coisa que a gente tem que comentar. Porque, no final das contas, ainda que eles circulem entre as escolas, eles mandam fotografias deles. E daí tem o problema de direito de imagem. Porque são crianças. Como é que faz? É tudo super fechado. É super fechado. Além de ser super fechado, você pede para o pai que ele assine uma permissão para o uso das imagens das crianças, etc. E tem mais. E tem uma... Sempre tem... Eu tenho que cadastrar alunos e professores. E daí vem a... Sempre paira essa desconfiança. Bom, mas eu vou dar o número do celular para quê? Para que eu vou dar o número? Às vezes as pessoas temem de dar o número do celular. E daí tem um projeto, você tem um sistema, um processo, perdão, de conscientização, de conversa, de criar esta... Essa sensação de confiança mesmo para saber que é para o âmbito do projeto. Os pais? Os pais têm uma boa relação com as escolas de maneira geral. Como o projeto... Olha, nós não tivemos nenhum problema. Não tivemos. Nenhum problema, nada, absolutamente. Tem uma segunda... Uma segunda atividade, como eu disse, uma segunda fase que é para entrevistar pais e fazer contagem, resíduos, etc. Nunca tivemos dificuldade. Não, não. Os pais não entram na rede. Entra o produto do trabalho com o pai, com a entrevista do pai, com as discussões, com as reflexões dos pais, até com o vizinho, com depoimento, porque história e cultura é isso também. Depois, aqui para terminar, o que tem? E daí eu respondo o que você perguntou. Tem um curso para apoiar os professores. É lógico que é online, a gente faz algumas reuniões presenciais, mas é online. Tem um espaço para fazer EAD. A gente customiza a plataforma web com essa rede social que você viu e o mapa. E tem uma parte para fora, aberta, e uma parte para dentro, interna, para as pessoas do projeto. Você tem propostas de estudo de campo nesses âmbitos que a gente falou. E eu estou falando propostas porque são propostas. você faz roteiro de propostas e tem escola que adere mais a essa proposta ou aquela proposta, desde que o tema seja o mesmo. E a gente sempre fica pensando assim, bom, nós não podemos fechar a proposta porque senão isso vai ferir. E a gente teve essa aprendizagem no primeiro projeto. Eles gostam que as... Não que sejam fechadas, mas que a gente dê a cara para bater. Que a gente fale, olha, é interessante esta, esta, esta estratégia. de qualquer forma no ambiente virtual do curso dos professores, o que eles encontram? Espaços para discutir, sugestões de atividades por meio de fórum, videoaula, etc. E com base... Olha lá. Acho que isso é fundamental porque veja, ainda que você se relacione com os alunos, o nosso objetivo é trabalhar com os professores e usar o celular nessa mediação de construção do conhecimento. então não dava para pular o professor. Então, por exemplo, para que serve o curso? Apoia. Então faz as discussões, tem fóruns, eles discutem o que está acontecendo, discutem o problema. A gente tem sempre a modalidade AD, suporte pedagógico, e a gente tem webaulas. Porque como a gente tem professores dos diferentes tipos de... das diferentes áreas do conhecimento, não é para dar aula para eles sobre sustentabilidade, sobre dengue, mas tem alguns temas que a gente precisa acertar o discurso. Um discurso legal, básico, para que não paire nenhuma dúvida nem sobre a natureza do projeto, nem sobre os conteúdos sobre os quais nós vamos trabalhar. E quando eu digo nós, não somos nós, são eles. Nós nos entendendo como uma pessoa que está ali formando uma equipe. De qualquer forma, o apoio, ele é desde tutorial para tirar foto, como eu faço para tirar foto com cabo USB, sem cabo... até... Porque não é intuitivo, professora. Não é. Porque assim, pode ser intuitivo, eu não posso imaginar que um vídeo, por exemplo, não tenha o mínimo de qualidade, que uma foto não tenha o mínimo, principalmente para colocar na rede. Os professores não são todos que têm. Então, você faz os tutoriais que apoiam como é que eu ando na rede, como é que eu publico, etc, etc. Depois, tem fóruns de discussão, tem atividades de leitura complementar, e daí atividade, e você certifica. Quer dizer, quem termina o curso tem um atestado, recebe um atestado e conclusão que ir lá para a secretaria conta ponto na evolução funcional das pessoas, etc, etc. Não é obrigado. E não é obrigado. Porque não interessa, a gente sempre diz isso, a nós que trabalhamos com o projeto, interessa que as pessoas façam uma adesão legal para o projeto. Não é? Porque se não, isso não funciona. Agora, aqui a gente está mostrando, acho que o meu tempo está acabando, eu queria deixar espaço para vocês. Aqui é a tela do... Uma web aula. Da web aula, aí tem uma web aula. Ela estava falando dos objetivos e premissas, é um modelo diferente de web aula, aparece a pessoa e aparece a ilustração e recursos. Até eu estava... Alguém, algum de vocês estava na palestra anterior que aconteceu aqui na discussão anterior? Não? É. É o que eles estavam dizendo da possibilidade de colocar em libras ali do lado. Eu estava falando para a Renata. Seria muito interessante que a gente conseguisse agregar esse recurso aí também. Bom, aí tem... Aí a rede social, tem o mural das crianças, eles podem ter amigos, tem ali o perfil deles, como qualquer rede social. E aqui é o de uma menina da Shirley. Olha lá como a Shirley se apresenta. ela publicou bastante coisa, ela publica... Aí é o registro das atividades, né? Veja, e não é publicar só a foto, publica os conteúdos que foram resolvidos de fazer. Ah, a professora vai colocar um texto, vai colocar uma carta porque não tem coleta de lixo lá na frente. Foi feita... Quantos minutos? Cinco minutos. Bom, eu acho que... O que a gente aprendeu durante esse tempo que está fazendo? é possível e necessário trabalhar com o telefone. É uma mídia interessante, legal, etc, etc. Depois, o celular pode ser a chave para potencializar o uso dos demais recursos. Às vezes, você começa com o celular e depois o celular não é suficiente, por exemplo, para fazer alguma coisa de... georreferenciamento. De georreferenciamento, como a gente faz o georreferenciamento. Porque o celular não é inteligente. Então, daí, se abre a escola, começa a se abrir para utilizar os outros recursos. De qualquer forma, a nossa premissa é trabalhar primeiro com os celulares que eles têm, depois com outras tecnologias. Quer dizer, desde um SMS até um georreferenciamento, o que for possível para aquela escola, a gente conseguir apoiar para que seja possível desenvolver. depois, uma outra... É lógico, você conta com recursos mais sofisticados, isso amplia a possibilidade pedagógica do projeto. Nesse projeto agora, a secretaria se dispôs e está adquirindo o tablet para ter X tablets por classe. Para apoiar, sempre fica sobre a coordenação do professor ou de um aluno que tenha domínio, etc., para ampliar as possibilidades de registro. Depois, uma outra coisa, isto foi um encantamento, uma conclusão que a gente viu. Porque é óbvio que a rede sempre é heterogênea. Tem escolas que são mais desprovidas de recursos, etc., etc. E nesse projeto em São Vicente, nós verificamos o seguinte, as escolas que são as mais desprovidas de recursos são as que mais participam. Nós vimos isso, quer dizer, é um belo estímulo para envolver as crianças a participarem. E as respostas são muito boas naquelas escolas que, em princípio, não teriam os recursos para tal. Depois, é óbvio, a gente precisa adequar a rede social ao desenho do projeto. É o que acontece na nossa rede. Para proteger as nossas crianças, você vai dizer, mas ele já está lá, mas ele não pode, aqui, ficar desprotegido sobre a nossa responsabilidade. fundamental apoiar os professores. E outra coisa, é necessário o apoio das instâncias de gestão. Se a instância de gestão, se o diretor, se a secretaria de maneira geral não oferece o mínimo de recursos, há um tempo para a discussão, um tempo para entrar lá, para fazer algumas atividades, mesmo que a distância. O projeto não anda. A possibilidade é que os professores ampliem aquilo que eu tinha dito antes, eles começam a conversar e eles ganham espaços que eles não tinham antes pela secretaria. Então, é isso. Olha, eu desculpe, eu galopei aqui, mas é um afã de trocar com vocês. Aí, nós deixamos os nossos endereços, os nossos contatos. É fácil achar, gente, porque a gente acessa esse e-mail todo dia. O site está aí para vocês conhecerem um pouco melhor. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, fiquem absolutamente à vontade. À vontade mesmo. para conversar, para trocar umas ideias. Se vocês tiverem sugestões, se quiserem conhecer, quiserem ir lá para São Paulo. Ir lá para ver. E se vocês tiverem experiências, mandem as experiências, porque essa troca entre as pessoas que têm esses interesses aí me parece fundamental. Eles já estão tocando a gente daqui. A gente já... Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.